Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Artalks. Hoje é dia de perguntas e respostas, este programa que vocês adoram e nós também. Teremos hoje aqui sete dúvidas, então fica até o final que com certeza você vai aproveitar algumas dicas valiosas por aqui. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bem. Hoje eu tive que fazer um monte de anotações porque as perguntas eram muito abertas e elas envolvem uma resposta complexa, não é simplesmente uma resposta simples de sim ou não. Então, vamos lá à nossa primeira pergunta. Reis J. Pegue, quer saber como começar a carreira como curador? Ok, a carreira de curador, o que é um curador? O curador é uma pessoa que sabe muito sobre arte. Então, para começar a saber muito sobre arte, precisa-se estudar muito arte. Então, vamos falar de educação e formação. A minha sugestão inicial é fazer um curso de história da arte, um curso de museologia ou algum tipo de curso relacionado ao campo da arte. Isso aí para começar. Aí você pode também fazer cursos relacionados específicos à curadoria. Vários museus têm esses cursos, então vale a pena. Você pode fazer um curso de gestão de museus, conservação de arte e estudos culturais em geral. Tem vários museus e vários institutos que têm cursos, que não são cursos superiores, mas são cursos de formação específicos. Como curso superior, eu diria um curso de história, um curso de história da arte. A PUC tem um curso de curadoria, acho que são três anos, e é muito interessante. Você precisa se aprofundar no conhecimento da arte, não só da arte do passado, mas do que está acontecendo hoje em dia. Eu tenho aqui anotado uma lista, assim, para a gente não... Você tem que ter experiência prática, ou seja, trabalhar com outros curadores, montar exposições, porque montar uma exposição, você só percebe os detalhes quando você está montando uma exposição. Na teoria, tem uma série de coisas que você deixa passar. Se mantenha atualizado com tudo o que está acontecendo, vá a todas as outras exposições, tanto em galerias quanto em museus, e também busque oportunidades profissionais em galerias e em museus. Inicialmente como assistente e depois como co-curador, para depois você poder fazer a sua própria exposição, ou própria curadoria, e montar a sua própria exposição com artistas solo ou exposições coletivas. Gui Corrêa Tatu quer saber qual é a melhor forma de precificar o trabalho de pintura em tela. Olha, precificação sempre foi um grande mistério. Não é uma forma, não existe forma simples. E você fala assim, precificação de trabalhos em tela, e eu diria precificação de qualquer trabalho, envolve uma pesquisa, pesquisa de mercado. Então você não pode comparar, não pode comparar maçãs com peras. Então o seu trabalho, ele tem algum artista que produz algo semelhante, não igual, mas semelhante. Um artista que tenha o mesmo tempo de mercado, ele é conhecido da mesma forma. Esse é um bom artista para você ter como referência, mas é só uma referência. Você sempre pode usar o custo dos materiais que você usou. Às vezes você tem obras que você gasta mais, outras que você gasta menos, então você pode adicionar nessa precificação, nessa forma de gerar o seu custo, o custo da obra em si para produzir. Existe uma avaliação subjetiva das pessoas que podem olhar para o seu quadro e falar assim, olha, esse quadro é o melhor momento da sua carreira. Todo artista tem um momento bom, ou médio e ou ruim. E as obras são precificadas de acordo. Então você procure pessoas que entendam de arte para olhar o seu trabalho, olhar o passado que você cobrou, ou as outras pessoas que são semelhantes, quanto elas cobraram, e essa pessoa vai dizer, olha, esse trabalho é superior, médio ou inferior. Isso pode te ajudar a precificar. Isso é uma forma de começar, tá bom? E aí parece que tem mais uma outra pergunta que ela está conectada com o sistema de precificação, não? Olhos Nú pergunta, como precificar as obras de arte? E pergunta também, além das redes sociais, como ganhar nome no mercado? São perguntas de um milhão, porque são perguntas muito complexas. Então, da mesma forma, as redes sociais, que você trabalha nas redes sociais, você trabalha fora das redes sociais. Você tem que trabalhar na construção da sua marca. A construção da sua marca não é você gritar dizendo, olha, compra a minha obra de arte. É você fazer trabalhos consistentes, trabalhos persistentes, onde você está diariamente produzindo, diariamente mostrando para as pessoas, para que elas possam conhecer você. E isso começa a construir a sua marca. Você começa a ficar conhecido, as pessoas começam a admirar, começam a te seguir. Fora das redes sociais e dentro das redes sociais. É muito importante se fazer um network, ou seja, uma rede de relacionamentos que envolve curadores, artistas, galeristas, todas essas pessoas. Por onde você começa a fazer esse network? Primeiro, vá a todas as exposições de arte possível. Tem uma galeria abrindo uma exposição? Vá nela. Se apresente para o galerista, somente se apresente para o galerista. Não fale assim, ei, quer comprar minha arte? Isso vai ter um efeito contrário. Simplesmente se apresente, elogie as pessoas que você acha que merecem ser elogiadas, para que elas comecem a olhar quem é essa pessoa que está me elogiando. Vá conhecer o artista, preste atenção em tudo na exposição e repita para você construir o seu network. E consistência. Quanto mais você pinta, mais você tem qualidade no seu trabalho e as pessoas começam a perceber essa qualidade no seu trabalho. E isso, o preço, se justifica. Então, a precificação é uma construção. Ela não acontece do dia para a noite ou da noite para o dia e você precisa fazer devagarzinho. às vezes você pode cobrar mais barato para que aconteça uma venda. E você, agora, uma vez feita uma venda a um preço, você estabelece um patamar. Isso ajuda. Então, procure todas as pessoas à sua volta que trabalham com arte e peçam a opinião delas para que você possa ter uma ideia de preço. mas sempre usando referência, network e profissionais de arte para precificar a sua arte também. Preciele quer saber se o artista fizer uma obra e, primeiro, essa obra for para uma exposição e, na sequência, ela for para uma galeria, ela continua uma obra de arte do setor primário? Eu acho que a primeira coisa que é importante falar aqui é o que significa mercado primário e o que significa mercado secundário. Mercado primário é onde você compra uma obra que veio do ateliê. Se ela veio do ateliê através de um representante comercial, como uma galeria de arte, ela continua sendo mercado primário. Quando essa obra é vendida para um colecionador e esse colecionador tem essa propriedade da obra, ela fica com ele. Agora, quando o colecionador resolve vender essa obra novamente, ela não está saindo do ateliê, ela está saindo das mãos do colecionador, ok? Quando ela sai das mãos de um colecionador para uma revenda, que pode ser um leilão ou mesmo uma galeria, essa obra passa a ser do mercado secundário. Então, respondendo a sua pergunta, sim, independente se a sua obra esteve numa exposição, numa galeria, ela continua sendo do mercado primário porque essa obra, essencialmente, é sua até que ela seja vendida. Alexandre Correia quer saber quanto vale a minha obra de arte produzida por inteligência artificial? Essa é uma pergunta muito boa, muito boa, porque, inclusive, a gente já foi até meio criticado no Marte Index, porque a gente permite que artistas coloquem arte produzida por inteligência artificial. Entenda o seguinte, para você produzir uma arte por inteligência artificial, você tem que escrever um texto. esse texto, ele tem que ser complexo e elaborado para que a arte se torne mais elaborada. E a inteligência artificial, ela produz uma imagem e você volta com mais textos, com mais ideias, com mais coisas, e aí você vai trabalhando em layers e layers de imagens até você ter uma obra que você está satisfeito. Ok. Qualquer pessoa consegue fazer isso? Não. Então, quando a gente está falando de arte, a arte contemporânea não está só no nível da técnica, das mãos, da qualidade, da pincelada. A arte contemporânea, depois do Duchamp, a arte contemporânea em si é a ideia. Então, quando você usa a inteligência artificial, você está pegando a sua ideia, está passando por uma máquina e você está elaborando diferentes layers ou decamadas dessa ideia até você ter uma obra final que você está satisfeito. Se isso tem valor, tem absoluto valor. Quanto vale vai depender de quão famoso você é como artista, de quão aclamadas essas imagens foram pela crítica. Isso vai depender um pouco disso. Aí a gente volta na questão da precificação. Depende de uma série de fatores, mas todos eles adicionam um pouquinho na forma de precificar a sua arte. O que você acha disso, Thais? Eu acho que esse é um assunto polêmico. A gente sempre fala aqui de inteligência artificial e quem acompanhou alguns capítulos anteriores do RTOC News vai lembrar que a gente comentou sobre um programa da Adobe. mais de um programa, mais de um software já da Adobe que, por exemplo, complementa uma imagem para você. Então, eu fui lá, sou uma fotógrafa, por exemplo. Fui lá, tirei uma foto urbana, tirei uma foto aqui de uma casa e ficou faltando o topo da casa. Eu posso perfeitamente ir lá na inteligência artificial no programa e pedir para complementar esse pedacinho aí da casa, por exemplo, e eu posso imprimir essa foto em fine art e eu tenho quase certeza que nunca ninguém vai saber que aquilo foi complementado por inteligência artificial. Então, assim, tem obras, tem artes que a gente bate o olho agora e já consegue deduzir que aquilo foi feito por inteligência artificial que, é claro, como você acabou de dizer, muitas vezes elas passam por retoques. A pessoa, geralmente, que trabalha com isso é, muitas vezes, um ilustrador digital, um artista digital leva para o Photoshop e retoca daqui, retoca de lá, mexe na cor, etc. Mas, mesmo assim, se você olhar lá no Art Index hoje, visita lá a nossa plataforma, você vai ver algumas obras de inteligência artificial que você bate o olho e meio que deduz que é inteligência artificial. Mas, como eu estou dizendo aqui, existem recursos de inteligência artificial, por exemplo, para fotografia que você não vai bater o olho e vai ver. Então, eu acho que usar a inteligência artificial para vender sua obra não é nem um pouco como se diz, você não está roubando. Eu acho que é super válido. E aí é isso, para precificar vai depender. Você vai imprimir em fine art, você vai fazer uma impressão em um tamanho imenso, vai emoldurar e tudo isso vai entrando nessa conta da precificação. Sim. E eu te digo o seguinte, eu vejo imagens produzidas por inteligência artificial que eu amaria ter expostas nas minhas paredes. E aí você fica imaginando, bom, quanto eu pagaria por essa imagem? Eu pagaria cem reais? Eu certamente acho que eu pagaria cem reais por uma obra dessa. Nessa mesma proporção, pega uma pessoa que ganhe um milhão de reais por dia. Cem reais, para mim, para essa pessoa, é equivalente a cinquenta mil reais. Ela pagaria cinquenta mil reais por uma obra de inteligência feita por inteligência artificial só para ter o prazer de ter essa obra. Então, sim, existe mercado e eu acho que vai ter um futuro promissor à produção de obras de arte por inteligência artificial. Como eu falei, não é simplesmente apertar um botão e a obra sai. É um trabalho de ida e volta entre o autor e a máquina para ter o resultado que ele quer. Então, eu acho que eu não vou ser a pessoa aqui que vai chutar a arte feita por inteligência artificial. Eu acho que ela vai ter um futuro interessante pela frente. Lembrando aqui também que alguns episódios atrás do AirTalk News, a gente falou sobre um projeto do Damon Hirst que ele ganhou uma bolada vendendo arte feita por inteligência artificial baseada nas obras de arte dele em que você ia lá e elaborava a sua arte do jeito que você queria, no formato que você queria, no tamanho que você queria, que tinha ali todos os dados de obras anteriores produzidas por ele e o Damon Hirst então assina aquele quadro e manda para a sua casa. O cara ganhou milhões com isso e muitos colecionadores e fãs do Damon Hirst pagaram rindo, sei lá, quanto era? 20 mil dólares cada peça. Exatamente isso. Então, o Damon Hirst é a prova viva de que obras de arte feitas por inteligência artificial têm um excelente preço no mercado de arte, mas para isso ele precisou construir um nome. Então, a gente não pode simplificar, eu recebo perguntas que são assim, olha, eu produzo, mas eu não tenho sucesso, mas ninguém trabalha na construção de marca. Eu acho o seguinte, fazendo um desabafo, é o seguinte, toda a produção, toda a produção, não artística, mas toda a produção industrial, todas as carreiras envolvem um esforço, tá? Por que a arte não envolveria um esforço? Para você ser um advogado, você faz uma faculdade, você estuda para a BU, para você ser um médico, estuda muito mais, tá? Para você ser um pintor, basta ter vontade de ser pintor? Não, eu acho que tem que ter um processo de formação, e a gente não pode ser preguiçoso como artista de achar que, ah, porque eu estou pintando, eu tenho que ser valorizado por isso. Não, existe um processo, se não é uma expressão artística. Meus filhos de 13, 15 anos, quando eles pintam, eles estão pintando para fazer uma coisa bonitinha. Não tem um pensamento, uma estrutura por trás da produção deles. Se as obras ficam bonitas, são abstratos legais, eu tenho pendurados no meu quarto. Mas eu tenho uma relação pessoal com os meus filhos. Os artistas têm que estudar, eles têm que passar por todos esses processos para serem valorizados, assim como qualquer outro profissional. bom, falando em pintura abstrata, a gente tem uma pergunta aqui muito interessante da Maria Arte, que ela diz que ela estudou pintura figurativa durante um tempo em cursos livres e no último ano ela começou a estudar em uma escola de arte conceituada mais voltada para modernismo, abstracionismo e correntes afins. E ela percebeu que tinha quase que uma rejeição entre ambos os lados, eu entendi que é entre artistas figurativos e artistas abstratos, como se tivesse uma rixa, né, entre esses dois lados. O que ela acha, por exemplo, que é muito triste e reducionista e ela pergunta, existe alguma pesquisa ou um índice que revele qual é o tipo de arte que mais vende atualmente, a arte figurativa ou a arte modernista abstrata ou semiabstrata e etc. Qual das duas é mais valorizada em termos internacionais? e também se existe uma valorização do tipo de arte em detrimento da outra e se essa rejeição acontece no mundo inteiro? São muitas perguntas em uma só. É com você. Bom, não existe uma pesquisa e essa pesquisa não vai ser nunca feita porque é uma pergunta errada. Não existe o tipo de arte favorita. A questão é a sua produção ela tem que ser instigante. Hoje, se você olhar as obras que são mais vendidas, elas são de todos os tipos que vão do abstrato ao figurativo. Então, não é que o abstrato venda mais do que o figurativo ou vice-versa. Pergunta errada. Com relação aos professores, eu não posso responder pelos professores, mas eu sei que uma boa parte deles tem um problema, estão dando aula e acreditam que o que eles fazem, aliás, isso é uma coisa do artista, eu posso dizer porque nós somos artistas, mas assim, todo artista acha que o que ele faz é a melhor coisa do mundo e se você pega um artista figurativo, você vai mostrar uma obra abstrata, ele vai falar que é um lixo. A faculdade, ela tem várias coisas boas, mas também ela tem um monte de coisas ruins que elas terminam ingestando a cabeça. Então, quando você estiver em uma faculdade ou num curso, tire o que você acha que é positivo e ignore o que você acha que é negativo. Não aceite o que um professor frustrado ou te falou como sendo algo que tem que ser escrito na pedra. Então, deixe para lá esse professor. Está cheio de professores excelentes, mas também, como todo ser humano, como diria minha mãe, todo país tem presídios. Significa, nem todo país, todas as pessoas são excelentes, algumas pessoas são ruins. Continuando, o que mais ela pergunta? Porque são tantas perguntas que ela fala. Basicamente, ela pergunta se existe uma maior valorização de uma obra de arte em relação à outra e se essa rejeição acontece no mundo inteiro, essa briga entre figurativo e abstrato. Sim, não existe rejeição, é um mito. Se você tem alguma rejeição, é uma coisa sua, mas não existe rejeição para nenhum estilo de arte. Então, não se preocupe, continue com o seu estilo, desenvolva ele, faça com que ele seja mais sólido, mais profundo, porque a boa arte é a arte que é profunda. Ela tem tanto a transmissão da informação explícita como implícita, o que está por trás. Hoje, hoje, uma pessoa me perguntou no meu direct do Instagram, ele faz retratos usando cartuchos de pistola, de revólver. Ele faz um grande mosaico usando cartuchos de revólver. E aí ele falou, o que eu acho daquilo? Eu falo assim, olha, se você faz um retrato de uma pessoa qualquer, não tem absolutamente nenhum significado. Entretanto, se você apresenta algum tipo de imagem que envolva uma corotação violenta, os cartuchos no mosaico começam a ter esse significado muito importante. Um dos quadros que eu acho mais interessante, eu vou pôr aqui, chama O Retrato de Moira. A Moira, a Winsley, se eu não me engano, ela foi uma serial killer, inglesa, e o que esse artista fez? O Harvey, ele fez um quadro dela, o quadro tem dois por três metros, e é um, chama mugshot, que é uma fotografia que se tira na cadeia, né? Então, quem olha de longe vê um quadro enorme de uma mulher sendo presa. Quando você se aproxima desse quadro, as coisas começam a tomar um outro caminho. Por quê? O quadro é todo pixelizado com mãozinhas de criancinhas. Então, você fala assim, caramba, olha isso, como isso alterou completamente o conceito desse quadro. Esse quadro foi tão rechaçado na exposição que eles jogaram um balde de tinta no quadro, para você ter uma ideia. Agora, olha como o detalhe das mãozinhas fez significado no quadro, assim como, provavelmente, cartuchos de pistola fariam significado em algum outro tipo de quadro. Então, tudo é possível, abstrato, figurativo, ou até cartuchos de pistola. Muito bem, agora tem aqui uma pergunta muito importante, a nossa última pergunta, que serve de alerta também para nós, artistas iniciantes. Paulo, por acaso, você já fez algum vídeo sobre dicas e cuidados sobre um artista ser convidado a expor no exterior? Eu fui convidado para expor em uma galeria em Nova York, mas estou muito inseguro e cheio de dúvidas. Abraços! Olha, essa história de convite para galerias no exterior tem que ser visto com dois pés atrás. Quando você é convidado para expor em uma galeria e parte dessa questão envolve você pagar alguma coisa, algo está errado. Isso me faz lembrar nos shopping centers das pessoas que ficam andando atrás das criancinhas e das mulheres e de todos querendo contratar para ser para fazer parte de uma agência de modelos. A pessoa fica toda feliz, nossa, ela me achou bonito, eu quero lá, você vai na agência de modelos e ela fala assim, olha, para você participar da agência de modelos você tem que fazer um book de dois mil reais. Aí você fala assim, bom, eu quero participar de qualquer jeito e é isso, é aí que acaba a sua carreira como modelo. Você faz o pagamento de dois mil reais, sai com um book na mão e a agência nunca te arranjou um trabalho na vida. É muito comum pessoas montarem exposições, uma delas, por exemplo, é a do famoso Carrossel do Louvre. Carrossel do Louvre, quem não sabe, o Carrossel é um shopping center que fica embaixo do Museu do Louvre. Ele não tem nenhuma relação com o Museu do Louvre, só tem um nome, porque fica embaixo do Louvre. e todo ano tem uma exposição dentro da área de negócios desse shopping center, eles fazem uma feira que é a Feira de Arte do Carrossel do Louvre, onde eles vendem espaços, enfim, você compra um espaço, custa de cinco a dez mil euros e você compra esse espaço, põe as suas obras e quem vai lá no shopping vê as suas obras. Tem pessoas que fazem o quê? Compram um espaço por cinco mil euros e vão atrás de outros artistas e falam assim, olha, você quer expor no Carrossel do Louvre, só que vai te custar três mil euros. Ele junta dez artistas, arrecadam trinta mil euros, paga cinco, um lucro de vinte e cinco mil euros. É muito comum no mercado de arte. E eu te digo o seguinte, um bom curador sabe qual é a exposição que é importante. Se você coloca no seu currículo uma exposição como esta, ela não é positiva na sua carreira. Então, sim, é difícil saber, mas a princípio o artista não precisa pagar para expor, a não ser que seja uma coletiva de outros artistas onde os próprios artistas estão se organizando. Mas um artista, uma galeria, fazer você pagar para expor na galeria dele é uma prática que acontece e que precisa ser visto com muita cautela. É, porque as galerias brasileiras, é lógico, você já é, aqui ele não deu detalhes aqui da situação, mas assim, se você já é representado por uma galeria e a sua galeria vai fazer uma exposição no exterior, que é o que acontece com algumas galerias nacionais, é uma história, né? Agora, realmente, esse convite meio, não deve ser o caso dele porque você está dizendo que ele está inseguro, cheio de dúvidas, né? Igual outro dia que a gente recebeu uma dúvida de um rapaz que tinha, que queria vender as obras dele em NFT e também estava com medo, né? Então, assim, é sempre bom a gente ficar atento aí nessas, em algumas pegadinhas que podem acontecer no mercado, né? E eu te digo uma coisa que acontece, aconteceu, eu tenho, assim, eu não vou falar de quem, quais são as galerias, mas aconteceu na feira SP Arte onde galerias dão espaço para artistas expõem, exporem no estande da galeria, mas eles pagam para isso. Então, a galeria cobra do artista para expor a obra dele dentro do estande dela. Isso acontece aqui no Brasil, sim, artistas que são, que eu conheço, que não precisariam fazer, mas fizeram, venderam, tiveram lucro no negócio, mas eu sei de histórias que isso aconteceu. Não é uma coisa que eu acho fantástica, funcionou, mas no caso das galerias no exterior, fique de olho, talvez seja simplesmente uma forma de pegar dinheiro. Até porque o prejuízo poderia ser muito maior, porque uma coisa é você fazer aqui, levar a tua obra de arte até São Paulo para expor dentro da SP Arte, outra coisa é você mandar obra lá para Nova York, você vai ter todo esse custo do frete, etc. e Nova York é uma cidade enorme e está cheia de exposições ótimas e está cheia de exposições fajutas. Não é só porque é Nova York que as coisas são fantásticas. Legal? Muito bem, muito obrigado para você que nos acompanhou até o final. Não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou aquela amiga artista que também podem gostar das dicas entregues aqui. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Recados finais, Paulo? Não, eu acho que é isso aí. A gente falou bastante hoje e a gente agora vamos pegar mais e mais perguntas e vamos fazer o nosso perguntas e respostas da semana que vem ou da próxima. Vamos ver. Sim, não deixe de enviar aqui as suas dúvidas. Pode enviar aqui pelo YouTube se você está nos acompanhando pelo YouTube. Pode nos enviar pelo Spotify, pode nos enviar pelo Instagram. Se você ainda não nos segue, dá uma olhadinha aqui no nosso perfil na tela e pode mandar suas dúvidas pelo Instagram também que a gente recolhe elas e depois faz um vídeo especial trazendo todas as dúvidas aqui. Então, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.